Fernanda e Janaína são empreendedoras, precisavam de dinheiro para investir. Procuraram o Banco do Povo. Me passaram uma lista dos documentos, e aí você separa todos os documentos, leva no Banco do Povo e aí eles te orientam tudo o que você tem que fazer. E hoje foi o dia da assinatura. Hoje foi o dia em que o crédito foi liberado. Agora elas estão prontas para dar aquele up nos negócios. Eu trabalho com estética, vou comprar equipamentos para melhorar o meu negócio. O dinheiro vai ser investido aonde? Nos nossos artigos de pesca. E vai dar um gás aí no comércio? Isso, exatamente. Várias oportunidades foram oferecidas para quem quer começar um negócio ou então alavancar o que já tem. O mutirão marcou o lançamento do Empreenda Rápido na Baixada Santista. É um programa que possibilita ao empreendedor obter capacitação e linhas de crédito. Esse programa permite que se as pessoas que já estão empreendendo ou que estão pensando em abrir um negócio próprio, se formalizem como microempreendedores individuais, possam receber um financiamento que tem desde juros zero para quem está precisando muito do juros zero, até um juro muito barato e permite com que as pessoas se desenvolvam e é o futuro do emprego, vai mudar. Não tem emprego para todo mundo, é importante que todo mundo pense no negócio próprio. O lançamento do programa contou com a presença da Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen da Silva, que mandou um recado. Para participar do Empreenda Rápido, é só ficar ligado na internet. A forma mais direta é entrar no nosso site empreendarapido.sp.gov.br, porque lá tem todos os detalhes do programa, os cursos que estão abertos, todo o trabalho, quais são os postos do Banco do Povo para acesso a microcrédito, os postos de atendimento do SEBRAE. Então, na plataforma, toda a informação está consolidada.